Quando o rei desse povo chegar, quando ele voltar, quando o rei de Sião estiver aqui, quando ele descer dos céus, voltar a este mundo para reinar, nós sabemos que ele dará a esse povo esta terra, conforme prometido aos patriarcas e mencionado pelos profetas, ele dará isso ao seu povo e não somente isso, ele dará também ao seu povo um novo coração, não somente a terra, mas também um coração transformado, e isso se mescla com a nossa esperança. O que nós aguardamos? O que nós como cristãos aguardamos? Nós aguardamos a vinda do Senhor, e aguardamos a vinda do Senhor para quê? Para reinar, inaugurando um governo de paz e justiça, que perdurará por séculos e séculos e séculos, e que se confundirá, afinal, com a eternidade. Essa expectativa que nós nutrimos, e que se baseia, entre outras coisas, nessas promessas da posse da terra e tudo mais, nós encontramos, por exemplo, num texto muito importante que está em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. Vejam os irmãos isso, vejam aqui, em Romanos 11, de que consiste parte da nossa esperança. Nós estamos num mundo terrível, marcado por mentiras, marcado por intrigas, brigas, divisões, injustiças, mas nós temos uma esperança sólida, é a esperança da vinda do reino. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, ele disse assim, vocês devem orar da seguinte forma, dois pontos, pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e ele prossegue, venha o teu reino. O que significa isso? Ah, é que o reino tem que estar no nosso coração. Não, que coração? Nada disso. Quando o texto diz, venha o teu reino, ele está falando de um reino real, isso não é uma redundância, é o reino de verdade. Reino real, no sentido de reino de verdade. Um reino real, verdadeiro, palpável, concreto, político. É o Senhor, é o Senhor voltando a este mundo fisicamente. Vejam o que diz, Romanos, no capítulo 11, versículo 25 em diante, diz assim, Porque não quero, irmãos, diz o texto, 11 e 25, Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, Que veio endurecimento, em parte, a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, ele está dizendo o seguinte aqui, Israel, parte de Israel é incrédula, tem o coração duro. Nem todo Israel, porque há judeus que são crentes. Mas uma grande parte de Israel, tem o coração duro. E isso vai prosseguir. Mas isso vai prosseguir até um determinado tempo. Quando isso vai acabar, o texto diz, Isso vai perdurar, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que significa isso? A plenitude dos gentios. Tudo indica, ao que parece, a expressão plenitude dos gentios, Significa até o tempo em que o domínio dos gentios tiver concluído, Estiver concluído, tiver chegado ao fim. A palavra plenitude significa completeza, Até se completar o tempo dos gentios. Israel terá o coração endurecido, Parte de Israel terá o coração endurecido, Até o dia em que o governo, a presença dos gentios, em Israel, chegar ao fim. Quando o tempo dos gentios se completar. E o que vai acontecer, de acordo com Paulo, Quando o tempo dos gentios se completar? Quando o tempo dos gentios se completar, Os gentios não dominarão mais a terra ali, junto com os judeus. O que vai acontecer é que somente os judeus dominarão a terra. Como? Como sabemos disso? O texto prossegue. O texto diz, Quando o tempo dos gentios se completar, Quando a era dos gentios se completar, Vejam o que diz o versículo 26, E assim, Todo Israel será salvo. Não somente parte dos judeus será crente, Mas todo Israel será salvo. Todos crerão no Messias. Esse endurecimento, em parte, Vai acabar. Todo Israel será salvo. Quando o tempo de governo, de presença dos gentios se completar. Jesus disse isso. Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, Que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu acolher você debaixo das minhas asas, Como a galinha faz com seus filhotes. E vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, E vocês não me verão mais. Até que digam, Bendito o que vem, em nome do Senhor. Nesse dia, Vejam, Bendito o que vem, em nome do Senhor. Nesse dia, Todo Israel, Será salvo. O tempo dos gentios, Vai acabar. Todos os judeus, Crerão. Vejam a sequência. Como está escrito. E alguém pode perguntar, Mas como é que o Senhor sabe, Que isso vai acontecer quando Cristo voltar? Vejam o versículo 26, na sequência. Como está escrito. Virá de Sião, O libertador. Quem é? Virá de Sião, O libertador. Alguém sabe quem é? Fácil essa pergunta, né? O texto diz, Nesse tempo, Quando acabar o tempo dos gentios, Quando todo Israel, Então for salvo, O texto fala, Que o libertador estará em Sião. O que é Sião? É Jerusalém. O libertador estará em Sião, E ele apartará de Jacó, As impiedades. Todo Israel será salvo. E eles então, Tendo terminado o tempo dos gentios, Eles finalmente habitarão na terra, Prometida aos seus antepassados. O texto diz no 27, Esta é a minha aliança com eles, Quando eu tirar os seus pecados. Nesse tempo então, A terra será dada finalmente a eles, E todo Israel será salvo. Notem, Tudo isso queridos, Se confunde com a nossa esperança. Nós aguardamos esse dia. O nosso papel é mostrar aos irmãos, A partir da palavra de Deus, Que existe sim, Que existirá sim, Uma redenção política um dia. Que haverá sim um dia, Uma redenção, Que envolverá este mundo físico, Palpável. Que envolverá as nações, Tal como as conhecemos agora. Que haverá sim um governo, Marcado por justiça e retidão. Que haverá sim um governo, Marcado por paz e verdade. Ensinar essas coisas aos irmãos, Afim de que os irmãos sejam consolados, E tenham sua esperança renovada, E a sua alegria mantida. O que nós cremos, A partir do estudo do capítulo 29, É que Deus está fazendo, Com que nós, A partir da repetição dessas promessas, E a partir do cumprimento lento, Dessas promessas, Deus está mostrando, Eu, um dia, Darei esta terra a um povo. Eu, um dia, darei Canaã a um povo. E notem, Isso não é uma promessa isolada, Isso afeta todos nós cristãos. Por quê? Porque nesse dia, Eu inaugurarei um reino de justiça, Do qual participarão, Todos aqueles, Que um dia foram abençoados pela salvação, Pela fé no meu filho. Nós estaremos nesse reino. No dia em que, Abraão, Isaac, Jacó, E todos os patriarcas, Estiverem sentados à mesa, Com o rei dos reis, Em Sião, Naquele dia, Nós estaremos lá também. Participando, De uma, De um mundo redimido. Participando de uma política redimida. Participando de um reino santo. A nossa esperança, Envolve isso, Irmãos. Coalition of the House ofwensite. Ora cken, aspirando, Aqui em Sião. Aqui em Sião.